O CS2 atualizou mais uma vez, e acabou trazendo mais coisa do que parece. Italy finalmente lançada com uma repaginada completa, Smokes sofrendo alteração extremamente significativa, novas animações bem interessantes, modo competitivo sendo desativado no beta, e cobblestone no CS2. Será? Já adianto que aparentemente sim, e eu vou te falar de onde que eu tô tirando isso. Aqui não tem clickbait, cara. Uma vez eu ouvi. Agora, muita atenção aqui, porque sem querer gerar falsas expectativas, talvez essa seja a penúltima atualização do beta, só antecipando a última, que é a da Inferno. Não dá pra saber com exatidão, mas estamos na reta final do beta, e já já o jogo vai ser lançado. Agora vambora entrar nesse update, começando pela Italy. O K-Drop é o melhor e maior site de abertura de caixas de CS. Além das skins, ainda tem um sistema de upgrade, que pode te ajudar ou acabar contigo de vez. A melhor parte é que botando qualquer valor utilizando o Pompolix, você ganha 10% de bônus e participa de sorteios exclusivos do canal. Vale lembrar, o K-Drop é apenas pra maiores de idade. O link do site tá na descrição. Abrindo o meu CS2... Meu não, do cara que tá me prestando a conta. A gente já vê um novo fundo, que é a Italy. Mapa esse que recebeu bastante destaque lá no trailer do CS2, falando de mapa. Agora se liga só, se a gente vier aqui em jogar, a gente percebe que a Italy tá em dois modos. Casual e mata-mata. Porque na verdade a Italy é um mapa de refém. Não é mapa competitivo. Porém o que me surpreendeu foi a Valve tirar a Ancent e a Anubus do modo competitivo, desativando ele por completo. E só habilitando no jogo os modos casual e mata-mata, só com a Italy. Então se a gente quiser jogar a Comp aqui agora, não tem. Ou é Italy ou é nada. Vamos então entrar nesse mapa agora. Vamos que vamos, hein. Entrar aqui de TR. Toma, já tô no mapa. E ó, eu já quero adiantar que eu não sou nenhum especialista em Italy, tá? Na verdade eu nunca joguei. Eu já entrei no mapa pra tirar algumas prints, fazer alguns takes de skins, mas jogar nunca. Mas mano, só aqui nessa parte, ó. Nessa parte aqui, olhando pro CS2 e comparando com o CSGO, isso aqui é um remake, tá ligado? Cara, o mapa tá cheio de detalhes. Será que esse prato... Ó, o patro... O prato quebra, mano. Ó, primeiro detalhe. Maneiro, mano. Chega. Deixa eu dar uma entrada aqui. Cara, olha o brilho da faca, meu irmão. Olha o brilho da faca. Vamos entrar aqui. Olha a iluminação desse mapa, cara. Olha a iluminação vindo lá de cima. Ih, ó o refém. Pô, ficou muito mais bonito, cara. Eu dei até um zoom aqui no próprio jogo. Se liga nos detalhes, irmão. Ó, machucado na testa, amarrado, acabado. Vambora, vamos continuar andando nesse mapa. Vai ser um passeio, mano. E novamente, destaque pra iluminação, o raio de sol entrando aqui. Lindo demais. CS2 tá realmente espetacular, cara. Tomara que todos os mapas, mano, recebam essa repaginada, tá ligado? Que é inferno vai receber, que é over receber. Porque, pô, seria da hora ver isso na Mireille, tá ligado? Seria da hora mesmo. Ah, mas não é necessário, pô. Mas dá pra melhorar, tá ligado? Sempre dá. Então, ó. Olha a quantidade de detalhes. Isso aqui já é fora do mapa. Ó, falaram que essa fruta aqui tá com física. Que maneiro, cara. Ó o detalhe, mano. Frutininho. Cara, o bagulho só tá líquido, ó. Maneiro, hein? Pô, a gente sai de uma fruta realista pra um PNG de... É feijão isso aqui? Olha isso aqui, cara. Que mapa bonito. Deixa eu continuar indo pra cá. Vocês conseguem ver, mano, o detalhe. Varal ali em cima. É um monte de cor. Pô, o mapa tá bem colorido, cara. E, tipo assim, não tá exagerado, tá ligado? Não tá aquele coloridão, tipo, Fortnite. Nada quanto também a minha marra e Fortnite, inclusive. Ó, aqui vai ter minha sombra. Que brabo. Mas o que eu tava falando é que o colorido tá bem equilibrado. Tá, tipo, agradável, tá ligado? Não é aquela parada que machuca os olhos. São cores bem... Bem tranquilo. Tendo aqui nesse quarto agora. A luz do abajur. A gente pode ver como é que ela se comporta. Ó o reflexo no quadro. Ah, a Itali antiga, né? Olha aí. Mais uma foto da Itali antiga. E agora a gente sai por aqui. Tô perdido. Começando da base CT agora. Eu acho que essa aqui realmente é a visão mais icônica desse mapa, mano. Que é essa divisão, né? Vamos pra esquerda pra ver se tem um negócio novo pra lá. Olha lá, olha lá. O que é isso, cara? Aqui a gente já vai pra base TR. Já vimos tudo. Tá vendo? Entrando aqui à esquerda e depois virando à direita, a gente já encontra a base TR. Fizemos quase o tour completo. Olha lá. Base TR. Aqui que eu não fui, se eu não me engano, hein? Aqui que eu não fui. Ó. Ih! Mais um refém. Deixa eu ver se consigo pegar. Por que que eu não consigo, cara? Tô apertando aí e não consigo. Mas esteticamente falando, cara, não tem comparação com a do CSGO. Vocês tão vendo aí, né? Alguns takes comparativos. Pra quem insiste na loucura de ficar falando que o CSGO não mudou nada, tá aí. Agora vamos dar uma olhada nas novas animações de início de Raul. Isso foi uma parada que o CS2 trouxe. Não existia no CSGO e aparentemente eles já tão adicionando novas possibilidades. O Alessia já até publicou essa descoberta. Olha só como tá maneiro, cara. Primeiro o do TR. Se liga só. Tem ali o cara do meio e os outros aparecem por trás dele, mano. Muito maneiro. De CT você já tem uma parada mais tática, que casa com a temática do CT. Se liga só. Ó lá, 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 lá. Ó a tropa. Maneiro, cara. Maneiro. A próxima coisa que essa atualização trouxe talvez seja a coisa mais relevante até o momento. Eu tô falando de uma alteração no comportamento da Smoke. Eu tô aqui no Twitter oficial do CS2 numa publicação que eles fizeram. É um GIF que primeiramente mostra a Smoke do CS2 no lançamento do beta. Ou seja, um negócio gigantesco. E aí, ó, eu vou clicar no GIF. Ele me mostra a Smoke atualizada, galera. Olha a diferença. Vou ficar deixando pra vocês. Ó, CS2. Olha isso, mano. Olha isso. Primeira versão da Smoke no CS2. Gigante. Agora a versão atual é assim que tá a Smoke agora. É muito menor, muito mais vertical, né? E aqui ainda tem, ó, a Smoke do CSGO. Agora em relação ao tamanho, tá muito mais semelhante ao do CSGO mesmo, tá ligado? Como a gente já conhece, ó. Fica prestando atenção na esquerda e na direita. CS2. CSGO. Quase a mesma coisa. Claro que a estética mudou completamente. Tô falando aqui de proporção. Vamos ver o quanto que isso daí vai influenciar nas Smokes que a gente já tinha descoberto aqui no CS2. A da ligação, por exemplo, continua funcionando normal, cara. Olha só. Vou tacar ela aqui embaixo e vai cobrir a liga inteira. A Smoke de Angle continua funcionando, olha só. Vai tampar os dois lados ainda. Coisa que não acontecia no CSGO, mas no CS2, esquece, sem brecha. A fumaça continua enorme, né, mano? Essa é a grande verdade, cara. E, cara, a gente tava falando de Smoke e me lembrou o quão interessante tá sendo monitorar o meu FPS no meu primeiro conteúdo produzido no novo computador aqui no CS2. Eu não sei quantos de vocês perceberam que eu já deixei o meu FPS ativado no canto superior esquerdo desde a Ita. Eu deixei lá bem pequeno e não falei nada porque não é o foco do vídeo. Mas mesmo com tudo no máximo, 1080p, eu tô batendo 500 FPS. E pro pessoal que tá um pouco perdido, perguntando como eu saí de 150 FPS com tudo no mínimo e fui pra 500 com tudo no máximo, não é truque demais. Eu mostrei o novo PC ontem aqui no canal. Inclusive, esse é um vídeo muito especial pra mim e espero que todo mundo veja. Vale lembrar que eu tô utilizando uma máquina da Estúdio PC, o novo patrocínio aqui no canal. Tá bom, Polis. O que a gente ganha com isso? Caso você esteja com vontade de trocar de PC com a chegada do CS2 e com outros jogos ficando mais pesados também, a Estúdio PC montou uma linha de máquinas aqui pro canal. Vou deixar aqui na descrição. Com todo respeito, você encontra preços imbatíveis aqui no site. E na linha máquinas prontas pro CS2, você tem um PC de entrada, que é um PC consideravelmente bom, cara. Um PC intermediário, que é melhor do que o anterior. E um que é um nível assim. Ah, mas eu queria algo mais barato, ou então mais caro, ou então eu queria outra peça. Não seja por isso. É só descer a página que você encontra várias outras opções. Não só aqui embaixo, no site inteiro você vai viajando aí e você encontra dezenas e dezenas de opções. E muita atenção para não dar mole. Utilizando o Pompolix, o frete fica de graça. Muito obrigado mais uma vez ao Estúdio PC por acreditar nesse canal mediu e aproveitem os preços e o frete grátis. Agora vamos finalmente falar da Cubostone no CS2. Primeiro que a entrada desse mapa no CS2 já é um rumor antigo. Mas na atualização de hoje, o Aquarius, que é um dataminer muito famoso da comunidade, encontrou isso daqui nos arquivos do jogo. Você consegue ver ali que tem materiais associados ao nome Cubble. E Cubble no CS2 só pode ter um. Mas não só isso, porque logo ao lado você vê Snow. Ou seja, o Aquarius publicou essa imagem e já levantou a especulação. Será que o mapa da Cubostone vai receber uma revisão completa com o tema de neve? Cara, na minha opinião, isso seria incrível. De verdade mesmo, o mapa ficaria um bagulho absurdo de lindo. Combinaria perfeitamente com a estética do mapa também. Bagulho de castelo, tá maluco. E aí o Gabe Foller, que é outro dataminer bem famoso na comunidade, já publicou isso aqui, irmão. Podemos realmente obter o remake da Cubostone com o tema de neve. Já existem nos arquivos dos jogos, dois materiais envolvendo neve pra esse mapa. A gente consegue ver esse material nessa textura que tem estética de neve. Cara, eu reafirmo aqui que seria um bagulho absurdo. Provavelmente muita gente ia reclamar, ah, eu quero a Cubble verde, pá. Mas essa S2 então tem que trazer novidade mesmo. Às vezes vai errar, às vezes vai acertar, mas não pode ter medo de mudar. As atualizações mantêm o jogo vivo. E é sempre legal ver uma novidade, ainda mais quando é bem feito. Então vamos torcer pra existir esse remake e ser um bagulho bem feito. Junto com esses arquivos da Cubble, também vazaram várias coisas sobre o novo modo Premiere do Matchmade. Mas é tanta coisa a respeito desse novo MM que eu prefiro não comentar aqui, tá ligado? Prefiro esperar mais atualizações chegarem. Prefiro estudar mais o assunto. E quando tiver quase tudo certo, aí sim eu trago um conteúdo falando tudo sobre esse novo modo competitivo. Eu sei que eu sou meio suspeito pra falar isso, mas a cada atualização do S2 eu fico mais empolgado pra esse jogo lançar logo. Parece que os caras realmente tem muita coisa pra mostrar. E eu só quero esse S2 na mão de todo mundo logo. Todo mundo jogando comp, tá maluco, mano? Vai ser muito braço. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pela sua urgência e até a próxima.